Agora eu quero mudar de assunto, não falar de tempo e temperatura, mas falar da perda do real salário. Ei, rapaz, está difícil, hein? Frente ainda mais a essa inflação, muitos brasileiros estão recorrendo cada vez mais, adivinha, dona Mari Verdam, aos cartões de créditos. E em Três Lagoas, não é diferente. Muitas famílias utilizam a ferramenta financeira para conseguir se manter até o fim do mês. É um perigo, pois os juros do cartão de crédito podem passar dos 300% ao ano. Confira na reportagem do Flávio Veras. A reclamação é geral. Inflação alta e poder aquisitivo das famílias brasileiras cada vez mais baixo. Com salário curto, muitos consumidores recorrem ao cartão de crédito para conseguir se manter até o final do mês. Esse é o caso da aposentada Ivone de Oliveira. Ela afirmou que utiliza o aplicativo do telefone para controlar os gastos. Eu uso o cartão de crédito. Eu acho que todo mundo está assim, com esse aplicativo que a gente tem hoje no celular, né? Então dá para você, assim, ver o que você está comprando, o que você pode pagar. Ah, você olha lá no celular. Não, é muito, né? Então é isso que eu acho que está ajudando, né? E a gente está usando mesmo, porque dinheiro não tem. Não tem como, né? Um balanço divulgado pela Associação Brasileira dos Cartões de Créditos apontou que os pagamentos com a ferramenta aumentaram 42% em 2022, em comparação com os três primeiros meses do ano passado. Foram movimentados 478,5 bilhões em pagamentos no mesmo período. Gabriela de Almeida falou que está desempregada e, por esse motivo, tem uma dívida elevada no cartão, mas pretende pagar ela o quanto antes e limpar seu nome. Pretendo tentar pagar. E como você vai conseguir fazer para pagar? E essa dívida está muito grande ou você acha que consegue pagar? Está um pouquinho grande, mas quem vai pagar não sou eu, né? E aí vai ser o esposo. Já a operadora de caixa, Roselaine Brandão, usa o cartão de crédito há 10 anos. Apesar de reconhecer que já passou por algum aperto, nos últimos anos tem utilizado ele de forma mais consciente. Eu sempre, graças a Deus, consigo pagar. Às vezes eu passo a mais do que eu ganho, mas eu sempre consegui pagar, graças a Deus. Isso era uma raridade no Brasil, a senhora sabe, né? É verdade, tem muita gente que fica sem pagar. Mas eu, graças a Deus, eu sempre consegui pagar. Essa dobradinha, cartão de crédito e outras despesas podem levar facilmente o consumidor a ser incorporado no serviço de proteção ao crédito. De acordo com a Associação Comercial, mil e três pessoas tiveram o nome incluídos em Três Lagoas no serviço de proteção ao crédito. No entanto, desses, 438 tiveram a exclusão do cadastro. Ainda conforme a entidade, com a atuação mais efetiva das atividades econômicas, o número de pessoas incluídas na inadimplência do comércio três-lagoense vem caindo. No ano passado, foram incluídas 1.405 pessoas. Já em 2021, um patamar parecido, 1.454. Segundo a gerente executiva da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Fernanda Gorga, o cartão de crédito é uma ferramenta até eficaz para socorrer o aperto no bolso. No entanto, ele deve ser utilizado com cuidado. O ideal é que as pessoas tenham a consciência de que, ao usar o cartão naquele mês, ele saiba que no próximo mês, ele vai ter que usar do salário dele uma parte para arcar com aquela despesa do cartão. E que ele não pode deixar aquele saldo remontar para meses seguintes, porque o juro é muito alto. E isso vai ter que ser tirado do salário dele. E é onde ele vai começar a criar uma bola de neve. Vai dificultando ali ele arcar com as despesas dele. Então, ele tem que ter bem controlado tudo o que ele gasta. Sempre procurar levar bem na ponta do lápis o que ele está consumindo. Porque ele consome de forma consciente e ele vai estar sempre podendo comprar.